O que é o canal é real, meu nome é Fernando, para quem não me conhece ainda, e aí galera, beleza? Como é que você vive? Então, eu estou bem, graças a Deus. Galera, é o seguinte, eu estou fazendo esse vídeo aqui porque mandaram um vídeo aqui e a pessoa, ela diz que não faz ficção, tá? Ela desafiou o meu canal e o canal do Machado, Fala Machado, disse que ela não faz conteúdo de ficção, que o conteúdo dela é sério, que... Bom, eu estou achando que deve ser verdade, eu acho, tá? E me pediram para fazer essa análise aí, eu vou fazer essa análise aí, eu espero que vocês entendam o que eu vou mostrar. Para quem não me conhece, sou espírita kardecista e sim, acredito no sobrenatural, mas não acredito nas farofadas que postam na internet, alegando que são reais e são pessoas fantasiadas ou até mesmo VFX ou montagens baratas feitas no computador, tá? Então, eu vou fazer essa análise aqui, disse que é sério, que tem uma aparição e tudo mais. E desafiou, né? Eu e o Machado disse que, para o Real e para o Fala Machado, que o canal é real, que lá não tem brincadeira não. Então, vamos fazer essa análise bem legal com vocês, tá? Deixa eu ver o nome do canal aqui, que é um canal novo, eu não conhecia. O canal se chama VF Detectorismo e Aventura, beleza? O nome do vídeo é Imagens Assustadoras. Espírito aparece bem na nossa frente. Rapaz, sinistro. E vamos fazer essa análise aqui e ver do que se trata, beleza? Bora para a análise? E aí, já pensou em ganhar um MacBook Pro? Esse equipamento está sendo rifado aqui no meu canal, é um equipamento próprio, não é um equipamento que eu adquiri para isso, tá? É porque eu não estou usando, eu estou usando só a minha máquina, então eu vou rifar. São só 100 números, tá? Para concorrer a esse equipamento zerado, 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 não tem marca de uso. Ele está utilizando capa de acrílico e também capa de teclado, tá? Então é um equipamento muito, muito, muito bem cuidado, muito bem conservado, vale bastante a pena. E você pode adquirir essa rifa clicando no link do grupo do WhatsApp do canal. É só entrar lá e me chamar no privado que eu explico para vocês como é que vai funcionar a rifa. São só 100 números, hein? Não perca a oportunidade. Caramba, viu? E aí, gurizada? Tudo beleza com vocês? Como é que estão vocês? Que Deus proteja cada um de vocês em primeiro lugar, tá? E obrigado aí pelas pessoas que se inscreveram no nosso canal. Hoje nós estamos aqui para fazer uma grande aventura. Diferente, porque chegou para nós o nosso K2, o Super K2, né? Não é um K2 normal, é um Super K2, que hoje nós vamos usar ele aqui, tá? E eu quero também fazer aqui um... Super K2, meu Deus do céu, o que virá? Mandar uns parabéns aí para o Rogério, das Aventuras Maluca. Rogério, um grande abraço, que Deus te proteja aí, que o teu canal tenha sucesso sempre aí. E também mandar um oi para o nosso amigo lá dos móveis, o Fábio e o Patrick. Ok, pessoal? E se eu me esqueci de alguém também aí, o nosso amigo aqui do... Falei com eles até há pouco tempo aí, o Jonas, a Isabel, ok? Um abração para vocês aí. Ok, pessoal? Então, hoje nós vamos fazer a segunda parte da nossa pesquisa aqui. Aquele dia ele te veio aqui. Ele falou pesquisa, hein? Ele não falou investigação, falou pesquisa. Então o conteúdo tem que ser certo. Andemos por aqui para reconhecer o local e hoje nós vamos passar um K2 para ver se vai dar sinal de espírito. Se der, aí depois, quando chegar a nossa Spirit Box, nós vamos fazer o Spirit Box, tá? Só uma sugestão. Não aponta a lanterna no rosto. Eu não consigo enxergar o rosto dele, está tudo branco. E também vou deixar um recado aí. Nossa, e deve estar ruim para ele gravar, olhando. E aí para o pessoal do canal lá, o Fala Machado e o Irreal também. Que os nossos vídeos são realmente real e são de verdade, ok? Com nós não tem brincadeira nós. Nós somos amigos dos espíritos, ok, pessoal? E vamos nessa, vamos entrar aí. E vou pegar o K2 agora aqui. Vou apresentar o K2 que chegou para nós, o Super K2. Vocês vão conhecer agora e vou passar o K2 aí. Se der, se der sinal, é porque tem espírito. E aí, quando chegar o outro equipamento, nós vamos fazer o Spirit Box, ok? Vamos pegar o K2 aqui, só um pouquinho. Então, pessoal, esse é o nosso Super K2 que chegou para nós. Esse é de verdade, hein? Esse é de verdade. Esse K2 tem aí para que nós detectemos os espíritos aí. É um Super K2, ok, pessoal? E nós vamos passar o K2 agora aí, para ver se tem espírito. Se tiver, a gente vai fazer o Spirit Box depois. E vamos nessa que agora é o vídeo, valendo. Ok, pessoal? Vamos entrar aí na mata e vamos ver se tem espírito. Olha aí o K2, o nosso Super K2, ó. Pessoal, Rose. Rose, Thiago Furacão. E vou dizer para vocês, esse K2 aqui é especial. Só veio para nós aqui dos Estados Unidos, ó. Veio lá dos Estados Unidos aqui, direto para nós. Esse é um K2 especial, ok? Só nós que temos aqui no Brasil um K2 desse. É tão especial que é. E agora vamos entrar na mata para ver se tem espírito. Ai, galera. Criatividade brasileira é terrível, né? Cara, ficou muito, muito, muito parecido com o K2, cara. Muito parecido. Cara, olha, está de parabéns. Está de parabéns pelo Super K2 que ele fez. Muito legal, muito criativo. Gente, tem uma aparição, mas é tudo de brincadeira, né? E foi muito, ficou muito legal. Quando eu vi esse K2, eu quase morri. É muito engraçado, cara. E ele está de parabéns. Ficou muito legal. Ele foi muito criativo. E eu mostrei para os meninos. Falei, meu, olha isso aqui. Os caras racharam o bico. Olha que viu o tamanho do K2 dele. Os caras não acreditam. E o mais legal é essa bique aqui, ó. Aquele anda com uma bique aqui, ó. Ó, essa bique aí é top, hein? É top. Essa bique aí serve para proteger ele. É um amuleto para proteger dos espíritos. Muito legal. Gente, vai ter canal aí que gosta de falar de equipamento aí. Tem canal aí que é pioneiro nos equipamentos, né? Que traz equipamento até controle remoto para os canais de ficção, né? Vai ficar com inveja desse K2, hein? Vai ficar com inveja. Gente, o legal disso daqui é levantar essa questão, né? De que canais de ficção, com o tempo, eles vão querer se aparecer cada vez mais. Porque vai ficar cada vez mais difícil das pessoas acreditarem, né? E esse canal aqui já chutou o balde. Colocou logo um K2 gigante. Meu, imagina o Spirit Box nesse canal aqui. Imagina. Eu vou tirar aqui e vou deixar para vocês verem o nome do canal, ó. VF Detectorismo e Aventura, tá? Depois vocês entrem lá para assistir, para ver o vídeo. Ó, o Machado aqui, ó. Já comentou. Beleza, gente? Eu já dei o like aqui. Depois eu vou comentar. Mas vão lá, assiste o vídeo lá. Pô, vale a pena. Porque o cara teve um trabalho para fazer esse K2 aqui. Para trazer para vocês. Pô, vale a pena. Dá os parabéns. Porque realmente o cara foi criativo. Muito legal. Esse desafio aí. Depois aparece aqui a... Mas eu não vou mostrar não. E vocês entram lá para assistir. Eu vou colocar também o link lá no grupo do WhatsApp. Para o pessoal poder entrar e assistir. Beleza, gente? Só um vídeo para a gente descontrair. E ver que realmente temos um K2 aí especial. E será que esse K2 aí, ele deve... Deve ser igual àquele... Aquela... Aquele aparelho dos caços fantasma que... Que guardava os fantasmas, né? Deve ser igual... Isso aí, aperta o botão ali e suga os fantasmas. É isso aí, galera. Beleza? Então é que vocês tenham gostado dessa criatividade. Dá uns parabéns para ele lá que ele merece. E é isso aí. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Não esquece de ativar o sininho. Não esquece de dar o like. E compartilhe o vídeo. É importante que vocês compartilhem o conteúdo. Para que mais pessoas descubram a verdade. Beleza? E vamos subir nos comentários aí. Eu não gosto de ser enganado. Beleza? E é isso aí. Até a próxima. Fui! Fui! Fui!